Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bora pra um videozinho de GTA 5 RP. Acabei de tomar um enquadro, falei que não sabia jogar, olha o que eu tinha, tropa. Dinheiro sujo, meu Deus, muita coisa, né? Aí deu boa, deu boa. Consegui me escapar, falei que não sabia usar nada, acabei de chegar na city, mas é verdade. Só que me safei, né? Vamos ver o que a gente consegue tá fazendo. Eu também parado na esquina até, né? Pra moscar, né, véi? Vamos pedir uma carona aí. Vê jovens. Ô. Opa. Ô, me ajuda aí, véi. Qual foi? Ô, eu não acho onde é que é a minha fac, véi. Tequila, é? Ô, caramba. Oi. Tá bem, irmão? É o Tequila? É o Canadá, véi, eu acho. Não sei onde é. Me leva lá, véi. Preciso conversar com os caras. Deixa eu lembrar onde é. Comecei agora, mano, daí... Peguei a faca, fui fazer as missão e... Não lembro mais. Se é da mesma... Se é do mesmo lugar que a minha antiga cidade... Eu tô indo no lugar certo. Vamos pra ver, né? É aqui? Cara... Pior que não, véi. Não é não, não é não. Eu vou morrer se me deixar aí. Relaxa, ô, irmão. Olha o do Canadá ali, ó. Ô, paizão. Ei. Ô, fechou, mano. Obrigado pela carona, hein. Tamo junto, pai. É, nós. Ô, mano. Onde é que é a faca, véi? Que eu me perdi, doido? É ali, ó. Vem cá. Vamos lá, que eu tenho que descarregar isso aqui, louco. Ô, pai. Ei. Aonde? É teu? Ei. Se liga. Eu quase tomei em quadro, véi. Eu fui preso duas vezes. Chegou a viatura do meu lado, com três caras daí. Eu tava usando binóculo, tá ligado? Não sabia como tirava. Aí peguei e falei, tá, como é que tira o binóculo? Ele falou, vamos, vamos. Mão na cabeça. Eu falei, tá, mas como é que faz? Aí os caras falaram, ah, deixa esse cara aí. Eu tô com duzentos mil e pouco em dinheiro sujo e... E droga aqui. Eu tô com um milhão de dinheiro sujo ali, mas eu não sei lavar, ué. É, tem que ver com os caras lá. Aita, porra. Não, molhou. Ai, caramba. Que barco é que eu tô gostando agora? Puta. Como é que faz? Ah. Esse aqui tá ali, ó. Pode tá liberando o carro, pai. Ô, véi. Abra o carro aí, abra o carro aí. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, cidadão, por gentileza. Como é que levanta, véi? É, na seta? Ô, caralho. Novato também, ó. Olha, ó. Tão se batendo, véi. Ô, como é que pega carro aqui, véi? Pelo amor de Deus. Bora, bora. Bora. Bora, estica. Será que não vai ser livrado em quadro? Mais um, tropa. Aí, segue luz aí. Ai, ai, ai. Tá, pode ir. Ô, dá uma moto aí, seu polícia. Meu Deus do céu, véi. Tu viu, véi? Viu, véi. Vou te dar esse carro aqui pra você, firmeza. Nem quero esse BO aqui, véi. Ô, sabe por que que eles não te levou, mano? Por quê? Você tá no modo novato, não é? Sim. Porque, ó, por isso que eles não te levou. Senão eles tinham levado. Só hoje eu te levou duas vezes. Ah, então eu não vou mostrar com nada, véi. É, ó. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir juntando, assim. Aí você tem que ter um carro na garagem. Aí você guarda no porta-mala e deixa o carro na garagem, entendeu? E anda nesse cada faca. Sempre vai enchendo aquele carro, véi. Isso. Eu tô com um carro malado ali, ó. Com mais de um milhão de dinheiro sujo. Tá fora, véi. Tá aqui na quebrada. Caraca. Os caras vão se matando ali, véi. É o cara querendo entrar na nossa faca. Aí, ó, nossa faca é aqui, mano. Ô, como é que eu faço pra deixar marcado, véi? Deixar marcado? Tipo, põe no mapa aí, ó. Aperta é escre, põe no mapa. Aí você vai rolar pra cima. Você vai ver que ela fica no cantinho, ó. Mas eu sempre esqueço, véi. Então, aí você vai marcar essa de cima aí, ó. Bem no canto da esquerda. Pode crer. Ela vai tá aí. Chega aí, eu vou tentar passar o carro aqui. Tá aí, essas coisas sujas aqui, o que eu faço? Oi? Esse dinheiro sujo e... E B.O. aqui. Não, aí... Aí... Você tem celular aí? Tenho, mano. Manda seu número aí, aperta da F11. Manda seu número. Qual que é seu número? Celular... 168... 168... 866. 866. Nome... SELIP. SELIP. Isso. Certo. Vou jogar um... Eu vou tentar jogar aqui o carro ali no seu peito, ó. Pra você não ficar de aperto mesmo. Ó, mas eu não tenho o da fac. Não, mas o da fac é só da fac, né? Agora esse aí você vai pegar em qualquer garagem, entendeu? Ah, daí vai ser meu, no caso. É, vai ser seu. Ó, que da hora, véi. Entendeu? Ó, fechou, véi. Sertalece. Obrigadão. Agora, olha o seu ID aí. O ID é... 46,138. 46,138. Isso. Eu vou pôr aqui... 10 real, mas só pra coisar, viu? Só pra dar certo. Y. Caiu. É seu, carjo. Como é que tu fez isso? Aqui, ó. Quem que é o carro VIP aqui? Quem que é o carro VIP? Oi? Cabo os comandos? Não sei, véi. É amarelo, vem aqui, vem cá. Calma aí, ó. O cara quer me dar alguma coisa ali, véi. Pega, vem, vai. Aí tem um seu maior um rádio no porta-malas, caso você precisar, viu? Não, fechou. Ô, adiciona ali no WhatsApp, daí já... Qualquer coisa eu já te dou um alô. Deixa eu te chamar aqui. Vem quieto, aí você precisa ir lá, tem um alô. Vem cá, meu. Ô, seu boi, espera. Eu tô ruim aqui, rapaz. Vem cá. Aqui, ó. A gente salta o meu número aí. Pera aí, pai. Deu boa. Qual que é o teu nome? É Luan. É Luan. É Luan. Foi. Como? Dá aí, ó. Clica em guardar aí. Que aí você usa o da faca, entendeu? E seu carro fica guardado. Tá, como é que eu faço pra mexer no mouse dele? Sai de perto. Bugou, véi. Chegou aí ou de amarelo? Que isso, véi? Dá pra vender? Um milhão? O que que tu deu? Um milhão não. Sei lá. Ô, vocês querem comprar um carro VIP? Guardar. Tá, eu guardei, não foi? Ô, menor. Sete milhão. Bora pra ver. Ah, aqui, ó. Destrancado. Opa. Agora tá trancado. Tá, mas esse carro ali tá pifando, véi. O carro tá pifando, véi. Guardei. Tá, o que que tu vai me dar, ô? Aí, ó. Tropa. Na facção. Tamo aqui com uns BOzinhos, dinheiro sujo. Tem que guardar isso aqui, véi. Não, não. Como é que eu faço aqui? Retirar. Carro, véi. Ô, véi. Cadê ele, ô? Eu quero, eu quero. Tira o carro de lá, ô, Jiraiya. Ih, mas o cara não. Passa. Tira o carro daí. Nem é meu, véi. O cara tá falando. Ô, tira o carro daí pra mim pegar o meu, véi. Aê, ó. Tira o carro novo. É isso aí, tropa. Deixa eu ver aqui. Como é que faz pra guardar... Como é que faz pra guardar dentro do carro as coisas? Ô, de azul. Ô, como é que faz pra guardar dentro do carro as coisas? Aí, ó. No porta-mala dele. Você vai apertar a guia 1, que é perto dos números aí, ó. Perto do delete, fraga. Apertar o quê? O carro tem que tá aberto. O carro tem que tá aberto. Aí, você vai apertar... Eu uso de você pra comprar aquele carro ali, pô. Tu quer vender o carro ali, Jiraiya? É, aquele lá. Ah, deu boa. Quer comprar aquele carro lá? Acho que deu boa, galera. É isso aí. Carro guardado. Agora sim, vamos andar de boa aí. Só dar uns rolê. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Falou, galera. Até a próxima.